O de casa Oi vozada, tudo bom com vocês? Gente do céu, vim aqui hoje Pra nós abrir as coisas da Wish Tem um monte de cachaiada aqui De umas coisas que eu tô curiosíssimo Pra ver o que que significa, fubado Do que que se trata e por que que chegou E eu sei que vocês são curiosos, também que vocês gostam Vim aqui masca-tchau, batendo a porta Da casa dos seis, pra mostrar as coisas Que a Wish tá disponível pra nós agora E vocês sabem né querida, se prestar eu conto Se não prestar eu conto também, porque Nós somos uma milícia, fubado Nós temos que tá tudo junto aqui Antes de eu começar a abrir as caixas, então se inscreva nesse canal Fubado, não é justo se você não tá inscrito Quem tá assistindo esse vídeo sem apertar o dedo No botãozinho vermelho, tá assistindo de clandestino Querido, e ninguém merece passar por uma vida dessa Quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele vai entusar mais vídeo pro celular de vocês Eu quero ver o celular de vocês perenecando assim ó Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês Que tem vídeo novo, e vamos que vamos abrir as caixas Fubado Primeiro de tudo, essa daqui Gente, por Deus do céu Se eu for pego na alfândega com um pacote desse jeito A turma vai pensar que é alguma coisa né querida Deixa eu abrir aqui pra nós ver o que que é Nossa, mas tá bem balado Isso aqui, o que será? Tira o pacote, eu tenho outro pacote Meu Deus, é o segredo da Coca-Cola Que tá aqui querida Ai, eu não acredito Gente Ai, eu achei que não ia vir e ver Quer dizer, espera, vamos abrir pra nós ver É um celular Ai, não Gente, por favor, sirve o Santos Deixa eu abrir aqui pra ver se é mesmo Olha, abre junto com vocês, fubá Peraí, enquanto eu não vejo Ai, gente, é celular mesmo Sabe quanto que custa esse celular na Wish? A hora que eu vi, eu bati os olhos e falei Não acredito 200 reais, fubá 200 reais, olha Vem na caixinha igualzinho o celular do caro Com tudo aqui dentro A caixinha parece que não é como é caixinha de couro Mas vamos ver o celular aqui, mostrar pra vocês Eu fiquei pensando, falei Mas 200 reais o celular? Olha, fubá Mas, gente, olha lá Que bonito Ah, nós vamos ter que testar, gente Do céu, tem o que? Três câmeras aqui Parece boca daqueles fogão elétrico E aqui na frente tem uma câmera frontal também A hora que eu vi, eu bati o zóio e não acreditei Falei, mas meu Deus Por 200 reais, 213 reais, pra ser mais sincero E eu falei, não, eu vou pegar pra testar Ver se presta, né? Qualquer coisa, já passa pra frente e marcaram Me senti agora uma secretária da Telebrás, querida Quem sabe o que é Telebrás, já sabe, né? Tá no grupo de risco Depois, se vocês quiserem Fale aí que eu testo e já conto pra vocês Veio também aqui, fubá O que será isso, meu Deus do céu? Eu tô com o zóio no celular ali ainda Vamos ver, vamos ver Senhor Do que que se trata esse pacote? Calma lá, é um pacote dentro do pacote Não, é dois pacotes Vamos ver o que que é esse piquitico primeiro Nossa, parece que eu não pedi um negócio desse tamanhinho só Cortar aqui bem na relinha Que é pra poder não estragar o item Ai, um item O que que é isso? Eu tinha pedido a furadeira Aí, só veio a broca Gente, por favor Silvio Santos O que que significa isso, fubá do céu? Olha o que que eu pedi Tá aparecendo aqui agora Olha o que que veio, fubá Eu tenho que furar a língua de quem mandou esse negócio aqui pra mim Perto dele é igual furar, fubá Não veio a furadeira, eu não acredito Ai, me senti engandelado Fubá do céu, eu não acredito Que a Wish mentiu pra nós Ai, meu Deus Olha, chegou a subir minha pressão, fubá Eu não acredito em um negócio desse Uma broca, fubá do céu Daquelas que parecem rabinho de porco ainda O que que eu vou fazer com isso? Ai, olha, desanimei Acabou o vídeo, dá licença Olha, ultimamente tá sendo assim, ó Dias de luta e dias de glória Bom, vamos ver o que que vem Ai, nossa, eu tô inconformado Eu vou ficar o mês inteiro falando, querida Eu vou bater palma na porta da casa da Wish Falando, ó, o que que significa isso daqui? Ai, fubá do céu Eu não mereço um negócio desse Eu vou reclamar Reclamarei, querida Vamos ver o que que é esse? Se for pelo menos uma caixa de bombom Eu já tô no lucro Eu não conformo que me engandelar desse jeito, fubá do céu Ai, socorro, gente Vamos abrir aqui Nossa, tô com o gosto amargo da derrota na boca Tô inconformadíssimo Vamos ver o que que é esse daqui Pra ver se me alegra meu dia Que hoje, ó O vídeo já tá só choro e ranger de dentes aqui Vamos ver o que que é isso Tudo amassado, ó O moço do correio não deve ter porta na casa dele Ai, fubá, não acredito Ai, mentira Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse aqui vocês pediram, 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 mas pediram Ai, gente É demais pedir o negócio Vocês adivinham o que que é isso? Esse, fubá É uma peruca de franja Deixa eu tirar aqui Olha, vem tudo certinho Bem colado aqui, ó Ó, ela vem com tipo de uma redinha Que é pra dizer que é cabelo da gente Olha aqui pra você ver o negócio Colocar ela na testa, você viu, ó Ó, não parece que nasceu de mim? Gente, dá pra usar até com bigode, ó Um gaúcho da fronteira, querido Ai, parece que dá a mim no pica-pau Já dá logo conosco, senhor Mas esses aqui, fubá Vocês pediram tanto E eu procurei até achar o que é o preço bom Dizem que é cabelo de verdade Será que é cabelo de gente morta, queridos pai? Ai Gente morta lá na China Será que é cabelo? Eu pedi de cabelo Mas parece que é cabelo mesmo Ó, daí, fubá Eu vou ter que alisar meu cabelo Bem lisinho, querida Que nem cabelo de chinês Daí eu vou usar a colinha que veio aqui junto Ó, uns adesivinhos próprios Pra tirar essas entradas minhas aqui, ó Daí eu colo aqui, ó Peraí Eu colo desse jeito E penteio pra trás, querida Deixa eu ver Nossa! Ninguém diz, fubá Olha só de colocar aqui Querida Uma torna Globo Olha lá Ai, gente do céu Dá pentear até de lado Mas... Meu Deus! Ai, você tem outra pessoa, fubá Já me senti feliz Já esqueci da furadeira Ai... Gente, se vocês quiserem que eu teste isso daqui Ó, vocês... Arrasem aí que eu vou fazer questão de testar Ai, até o que que eles inventam não? Peruca de franja O próximo, fubá, é esse daqui Ai, agora eu não tô conformando com essa entrada Vou ter que usar peruca Vamos ver o que que é esse daqui, fubá Veio que tá misterioso E eu comecei com trauma Mas já tô com alívio Que eu botei meus cabelos de vórdia O que que é isso? Ai, esse eu tava super querendo Nem sabia que vinha dois Mas eu tava louco de querendo mesmo Esse daqui, fubá São rolhas Que a gente coloca dentro de uma garrafa Sabe essas garrafas velhas que você tem na sua casa? Garrafa de cerveja Garrafa de pinga Garrafão de vinho Garrafa de qualquer coisa Que você bebeu e jogou a garrafa escondida Pra turma não perceber Que você não passa de uma cachaceira De um beudo sem vergonha safado Eu sei porque eu faço isso também Mentira, é verdade É... Daí, fubá Você coloca essa rolha na garrafa E dentro tem um tipo de uma luzinha Tem um tipo de um fiozinho com a luzinha Desce, aperta pra ligar ele E a garrafa fica desse jeito Que tá aparecendo aqui, ó Veja só, fubá É pra fazer tipo uma decoração, né? Então fazia a hora que eu tava querendo esse também Se vocês quiserem que eu teste Esse objeto de decoração Vocês... Arrasa aí que eu venho testar pra vocês Vai, cai Nossa, calma, gente Não é de comer não, querida Vocês tão pensando que é o que aqui? Paçoquinha? Não é Então se vocês quiserem que eu teste Vocês avisam que eu vou testar também, fubá Tô louco pra decorar minha casa Quero minha casa piscando Mais que carro da polícia perseguindo bandido, querida O próximo, fubá É esse Nossa, que tá escrito aqui, ó Não abra o pacote Se você não for o destinatário Quer dizer, tem gente abrindo pacote, né? Esses pacotes que não chegam na casa da gente É alguém que tá abrindo Metendo a unha Porque não tem inducação É gente bituca O que será que é, senhor? Ai, que me senti naqueles programas de antigamente Do Gugu, né? Que vai puxando a ficha Ai, meu Deus Quem será? Quem será o ganhador? Vamos ver o que ele vai ganhar O que ele tá concorrendo Meu Deus É talão de luz Não, mentira Ai, esse eu tava super querendo Gente Essa aqui é uma inovação na nossa vida Eu vou até abrir aqui Só uma beirinha pra vocês poderem ver Esse aqui é um barbeador Sabe aqueles barbeadores passando a barba? Então Esse daqui é um pouquinho diferente, fubá Esse é um barbeador De passar pelo que eu vi lá no site Na careca Porque ele não tem só três bolinhas Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco Seis bolinhas, fubá E a turma passa aqui pra rapar a cabeça Sabe a pessoa que tem aqui o tobogã de piolho? O meu é uma selva de piolho, né? É uma emaranhada de lêndia Então quem não usa é o tobogã É a pista de patinação dos piolhos, né? Que inclusive tá aqui, ó Tá vendo a foto de um careca aqui? Que vocês conseguem ver de perto É próprio com a careca, fubá E daí Diz que eles usam isso daqui Mas eu pensei Gente, se rapa a cabeça O que que não faz numa bunda? Eu quero que a minha bunda Fica mais lisa que uma louça Imagina isso aqui O espetáculo numa coxa Ah, isso aqui dá pra rapar o corpo inteiro Então eu vou testar, fubá Porque eu tenho alergia Quando passa a gilete No final de semana Eu saio mais empipocado Que choquito pra rua Eu pego mais alergia Que gente rica Quando pula na piscina pública Então eu peguei isso daqui Pra dar uma rapada no corpo, né? E vou testar E vou contar pra vocês, fubá Deve ser uma maravilha Isso aqui eu quero rapar Até minha vida, querida Isso aqui dá pra rapar Até o coração peludo da turma Que não se inscreveu ainda Que eu não sei o que que tá assistindo Até agora que não se inscreveu Jaguarada Então se vocês quiserem Que eu teste esse Arrase aí, querida Que vai ser um prazer testar A última caixa, fubá Essa aqui é a derradeira mesmo Acabou tudo Mas olha que cachorra Eu não lembro de ter pedido Um negócio desse tamanho Parece um violino Um violino finíssimo, querida Que aquela parte do violino Que faz o vai e vem É feito com crina de égua É uma égua tão cantarolenta Que quando ela relincha A turma pensa que é um roxinol É uma roxinégua Ué, como que abre? Por onde que abre, aliás? Ai, eu não acredito Gente, eu pensei que isso não ia vir Eu pensei que era mentira Meu Deus É uma revolução pra nós agora, fubá Minha amiga dona de casa Pessoas que sofrem na limpeza Pessoas que cramam o dia inteiro Com dor no lombo Pessoas que não aguentam Mas vê poeira na frente Eu trouxe aqui pra vocês Saia Ai, acabou com o meu comercial Um potente limpador, fubá do céu Esse daqui é um mop Só que é um mop Que tem duas Duas bolinhas E que gira sozinho Fubá do céu Você só coloca ele na força Daí ele carrega Diz que ele dura uma hora Rodando pra você poder Tá limpando sua casa inteirinha Deixa eu mostrar Oi, tu vem até com a maletinha Quer dizer Se você for limpar a casa dos outros Você já leva o seu mop Se você for uma diarista Uma pessoa que trabalha com limpeza A hora que você chegar na casa dos outros A patroa nem bem olha pra sua cara E já manda você pôr a mão na vassoura E você fala Que vassoura, querida Quem gosta de vassoura é bruxa E usa agora o poderoso Super maid Que é o limpador automático Tomara que não cortara a força da senhora Daí você entra e limpa a casa dela Esse é o aparelho Que roda Aqui as duas bolinhas Que roda no chão Esse daqui É o limpador De colocar aqui Coloca um de cada lado Que nem bojo de sutiã E esse daqui É o cabo Fubá do céu Que você não vai limpar Agachada no chão Gente Esse eu tô doido Pra testar mesmo Eu nunca mais quero passar Desafor na minha vida Pra limpar a casa Você que é acostumado A fazer que nem eu Que limpa a casa Mexendo no celular Você deixa no chão Só vai empurrando Que ele vai virando E o outro tá aqui ó No celular Sabendo da fofoca Sabendo da notícia Que tá se passando na rua Se você tiver cansado de limpar Você pega seu marido E põe pra limpar isso daqui também Se você não tiver marido Você pega suas crianças Fala assim ó Esse aqui é o brinquedo novo Da estrela É o super limpador do Gugu Que acompanha a buchinha Limpadeira da Xuxa Você junta os dois E sai empurrando pro meio da casa E fica a criança feliz A pessoa feliz Todo mundo feliz Gente Se vocês quiserem que eu testem Esse daqui O limpador supersônico Vocês Arrasa aí Que eu vou mostrar pra vocês E é a bateria querida Porque quem fica preso Com o fio da força É eletricista Beijo, beijo Gente Essas são as coisas que vem Então dá um wish Eu adorei mostrar tudo pra vocês Lembrem que tudo que vocês viram Os links tá tudo aqui embaixo Pra vocês clicar Aqui embaixo também tem playlist Pra vocês dar uma olhada Em outros vídeos Do lado da sua casa Tem um vizinho Que você pode estar Levando o celular Pra ele se inscrever também Aqui do lado Tem dois vídeos Pra você assistir Se você gostar Fubá E obrigado por assistir Eu até aqui Viu E sorria sempre Fubá do céu Que olha Você pode estar passando O nervo que você for O problema que você tiver Quando nós estivermos juntos aqui Eu quero que você esqueça de tudo E sorria Porque nós estamos juntos Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau